Vamos lá então, vamos lá meu amigo Centres. Pessoal, começando agora, nesse exato momento, o showmatch Mapas do Mundo, nome escolhido por mim inclusive, entre o time do Playboy e do Fast Turtle contra o time do Paganini e do Faraday, que são irmãos inclusive, tá? Então uma dupla mais do que dinâmica aqui. Vamos começar por onde a gente começou aqui, o Faraday tá jogando de francos, civilização de cavalaria, tá? É uma civilização que coleta comida 15% mais rápido daqui da fruta, é uma civilização que a cavalaria tem 20% mais de vida, é uma civilização que, eu diria que o Fortil, né? É uma civilização que é famosa pela sua cavalaria pesada, seus quinas especialmente, não tem upgrade do Russardo, por exemplo, e é uma civilização que tem o upgrade das fazendas, né? Gratuito, no moinho. E que isso pode parecer pouca coisa, mas não, é extremamente importante, economiza muito tempo e faz com que a economia dos francos renda muito. Juntíssimo com ele, nós temos o seu irmão Paganini, que está jogando de Etíopes, civilização clássica de arqueiros. É uma civilização que os arqueiros atiram 18% mais rápido, então pode parecer pouca coisa pra muita gente, mas é muito rápido, eles atiram 18% mais rápido, é uma civilização que ganha recursos conforme passa de era, e também recebe o upgrade, gratuitamente recebe o upgrade do piqueiro, ao passar para a idade dos castelos. E do outro lado, nós temos as mesmas civilizações, o Fasterto está jogando de Etíopes, e o Playboy está jogando de francos. Então nós temos uma partida espelho em Arábia, Centriscan. Dá uma análise aqui, o que vai prevalecer no final é a habilidade individual dos jogadores, né? Ou o team play. Também isso, meu amigo Tomahawk, mas o mapa, e aí é que vai ser o problema aqui. Observa só, meu amigo Tomahawk, olha, dos mapas que eu estava analisando, se a gente for pensar bem, olha o mapa do Playboy, que está lá na frente jogando de francos, tá bom? Ele tem gold na frente, ele tem um arrio bem na frente da base dele, tem a frutinha exposta também, e essa área é muito difícil de wallah. Você consegue ver o tanto que ele teria que wallah? Nossa, está enorme aqui, realmente está bem difícil. Os dois ouros estão expostos, né? Já os dois ouros estão expostos, olha, pedra exposta. E do outro lado, nós temos aqui de confronto direto com ele, também o cavalo, que é o francos, mas olha como que a base dele está muito mais fácil de wallah. Olha só, como que o Faranini está muito mais confortável com a wallahção, por assim dizer. Gold atrás, fruta atrás, então essa vantagem aqui, pelo menos em termos de mapa, está favorecendo o nosso amigo Faraday. E o fasterto também, né? O fasterto também, ele está com os recursos para frente, na medida que o Paganini está com os recursos atrás. O Paganini está com os recursos para trás. O Paganini tem uma área de wallah muito mais difícil, em termos assim, olha só, a nordeste ali, na verdade, a norte. Uh, rapaz! Salvou a aldeia ali no último momento. Excelente, já começou aí, mostrando o que sabe. O fasterto... Onde foi isso que eu perdi? Lá na base do fasterto, o Paganini quase snaipou a aldeãzinha, ficou com um de vida, coitado, mas conseguiu bater a paliçada ali, conseguiu se salvar. Lá vem o scout agora do Paganini. Essa aldeã sairá viva desse confronto e nasceu de novo, nasceu de novo. Mais ou menos, porque o tempo de Idol Village é como se ele estivesse com o Village há menos o tempo todo agora. Olha só, porque ele vai ficar alerrudiano. Está com a aldeã parada. O Paganini não vai deixar barato essa aldeã. O Paganini está ali de olho, ela vai tentar sair agora. A outra volta pegar no meio do caminho. Uh, o fasterto está esperto! Ele está esperto, ele está vendo ali... Está vendo a vó pela greta essa aldeã ali, meu amigo. Mas ele quer salvar ela, ele está empenhado em mantê-la viva. Vai salvar, vai salvar. Mas já conseguiu... Esse aqui que é a beleza do nosso Age of Empires, que há 20 anos nós jogamos esse aqui, Tomahawk. Essas pequenas vantagens que no final podem fazer a diferença. É isso que eu gosto. É o efeito bomboleta. É uma aldeã parada, né? É uma aldeã que poderia estar coletando... Lembrando que o preço de uma aldeã na idade das trevas, né? Nessa primeira idade, ela é muito grande, né? Porque tem um impacto enorme o trabalho ou não o trabalho de um único aldeão, né? É tão verdade isso, Tomahawk? Observa só o tempo de up do nosso amigo fasterto, olha aí. Opa, peraí que inclusive... É, ele clicou agora, né? Não estava com ativado isso daqui do lado. Clicou agora. Vai ser o último a chegar na idade feudal. Ele que está tirando algumas milícias agora. O Paganini também está tirando algumas milícias. O fasterto sabe disso. O fasterto vai ver essas milícias do Paganini saindo nesse exato momento. Não... Não viu. Passaram... Uh, ele viu. Ele viu, ele viu e ele está esperto. Ele viu e ele está esperto. Ele sabe que tem três milícias vindo para cima dele. Já fechou... Instantaneamente já fechou a frutinha, Tomahawk? Olha só. Fechou a primeira coisa que ele fez. Fechou o gold também. Fechou o gold agora também. E a madeira também está fechando nesse momento. Enquanto isso, os nossos jogadores de cavalo, eles estão mais tranquilos, por assim dizer, né? Chega agora na idade feudal. Todo mundo, com exceção do fasterto, vai chegar um pouquinho atrasado. Vem o upd Man of Arms aí para o Paganini, né? Ele que vem... Parece que está um x1, x1 aqui, o Centris. É isso? Esse início vai abrir, sim. E eu estou interessado em saber se o nosso amigo fasterto vai defender com a milícia dele ou se ele vai tentar um contra-ataque. Mas eu acho que ele optou por defender aqui para tentar ganhar tempo. Ok. Vai defender. Ele está subindo as suas milícias agora. Acaba de perder uma ovelha embaixo do Town Center. O Paganini acabou de sniper a ovelha. Isso é muito custoso. Porque quem vai em Man of Arms, isso aqui custa o tempo de ter separado. Grande snipera do Paganini. É. E o fasterto acabou mandando ali as suas milícias para cima dos Man of Arms um pouco rápido demais. Antes delas uparem, antes de virar o Homem de Arms. Ele cancelou. Ele cancelou o upgrade do Man of Arms. Agora não vai dar pena mais. E olha só que grande vantagem. O Playboy acabou de perder um scout para esses Man of Arms. Ou seja, o time do Paganini e do Faraday já está com uma vantagem enorme. Está com uma vantagem grande mesmo. Vai tentar atrair os MAs para debaixo do Town Center. O Paganini está esperto ali. Vai puxar agora os MAs de volta. O Paganini já deve estar trazendo alguns dos seus arqueiros. Está micrando lá na frente. Está com o arqueirinho parado aqui na base dele. Vai brigar. Mais milícias. Acabou perdendo mais uma. Diga, meu querido. Meu amigo Toma, observa só a madeira do fasterto. Olha que confusão. O Tante viu parado, batendo cabeça. Tudo porque botou pressão com o Menetabos lá na base dele. E ele não teve escolha a não ser fazer isso. Olha só que dano. Parece que é pouco. Mas está muito complicado para ele. Está nervoso. Ele, inclusive, se a gente reparar, ainda sequer chegou nos mil pontos. Ele é o último aí na casa dos 900. Acabou de perder um pouquinho de pontuação, inclusive. Então ele está razoavelmente atrás. Tirou um lanceiro agora. Mas agora também vem os arqueiros do... Agora também vem os arqueiros aqui do Paganini. Tem uma briga aqui do lado entre os scouts do Playboy e os scouts do Faraday. Tem lanceiro do Faraday ali no meio. O Faraday está com a vantagem da Hill. Vai ter que recuar o... Eita, acabou conseguindo sniper ali um dos scouts. Está esperto o Playboy ali com os seus cavalos. Mas ainda tem aquele lanceirinho. E esse lanceirinho é um perigo. Esse lanceirinho aqui é um perigo. É um perigo. O Paganini snipou uma fazenda ali. É muita maldade. Isso aí é uma maldade no coração tremendo. Está afiado o Paganini, né? Ele que chegou agora recentemente no 2200, que você tinha comentado. Já é top 100 do mundo. Top 100 do mundo, né? Está afiado o homem. E é o que a gente espera de uma gameplay de um jogador de alto calibre como ele. E ele ainda que mantém os seus homens de arma vivos. Está rodeando ali, procurando alvos. Pode fazer a pergunta, Toma? Claro, por favor. De onde o Fast Turtle está tirando gold? Eu estava procurando isso agora. Porque eu olhei aqui e não vi. O Fast Turtle não está tirando gold, né? Não está tirando gold? Isso é o que faz a pressão original ser na base do cara, meu amigo Toma. Essa que é a grande questão de ele ter upado antes. Repara que o Fast Turtle foi o único que pôr com 20 villages. Todo mundo pôr com 19 villages. O par de 19 villages. E fazer Manet Arms é muito difícil. É só para quem conhece muito de BO. E o Paganini optou por fazer isso para botar a pressão logo de cara. Sabia que o mapa estava aberto. Leu muito bem o mapa. E está acontecendo o que nós estamos vendo. Pressão. É chicote. É tiro, porrada e bomba. E agora o número de arqueiros montando. São 7 para o Paga. 5 para o Fast Turtle. Vai puxar uma briga aqui agora. Perto do Town Center. Mas o TC não pega ali. Parece que vai levar melhor o time do Paga. E do Faraday acaba eliminando os arqueiros do Fast Turtle. Cara de GG. Cara de GG. Cara de GG mesmo. Campo do arqueiro safe aqui para o Fast Turtle. Vai perder uma aldeãzinha ali embaixo do TC. É. Já começaram na Blitzkrieg. Aí os nossos amigos. O Paganini e o Faraday. Vindo com tudo para começar bem essa melhor de 5. Olha a quantidade de vilas de estômago. Como já fez grande diferença. Há um minuto atrás. Antes de iniciar essa conversa. Estava todo mundo meio equilibrado. Mesmo Fast Turtle. Olha agora como já está diferente. Olha o Paganini disparando. Paganini 36 aldeões. Faraday 35. Playboy 32. E Fast Turtle 32 também. Torre defensiva no ouro e na madeira. Mas o ouro está perigoso ali. O ouro está perigoso ali. Tem que bater uma casa. Bateu a casa aqui agora. O Playboy vai colocar os aldeões para dentro. Playboy não. Fast Turtle bateu a casa. Vai colocar os aldeões para dentro da torre. Vai conseguir espantar aqui as tropas do Faraday e do Paganini. Que vão continuar rodeando aqui essa região. Talvez vão em direção à base do Playboy. É o que eles estão fazendo agora. E o Playboy sabe disso. O Playboy está vendo a movimentação. O Playboy sabe que ele é o próximo a tomar. O Playboy está fazendo aqui agora o upgrade da Barra de Escamas. O Chain Barding. Que... Scale Barding. Acho que é. Esse daqui. O qual ele... Que é a armadura, né? Justamente das cavalarias. Ele precisa disso para se defender. Por que eles fizeram isso, Tom? Porque ele já sabe que a tartaruga já está dentro do casco, Tomahawk. Já sabe que a tartaruga já está preparada para o guisado. Tartaruga é o Fast Turtle. E agora eles vão lá... O Tomahawk está pensando... O que esse cara está falando de tartaruga? Não, não, não. É isso que deixa os comentários tão enriquecedores aqui. Os centros. Você tem que continuar com isso daí, na verdade. Uh, rapaz. Então ele já sabe que o guisado da tartaruga já está mais ou menos preparado. Já está o sazãozinho ali preparando o molho. Agora eles vão lá no Playboy. Puxa, a briga aqui agora com o lanceiro. Vai conseguir esneipar esse lanceirinho. Vai pegar os arqueiros. Eles estão meio sozinhos ali. Os scouts do Faraday estão indo para cima dos caramunciadores aqui do Fast Turtle. O Fast Turtle vai tentar encaixar um dano aqui nesses arqueiros. Talvez consiga se defender. Talvez consiga. Mas aos trancos e barrancos. Tem um piqueiro ali no meio fazendo milagres. Mas vai se defender bem aos trancos e barrancos. Aqui agora os escaramunciadores do Fast Turtle vão eliminar esses arqueiros. Prenderam os arqueiros ali. Inclusive o Playboy prendeu eles ali. Talvez consiga eliminar um ou outro aldeão. O Faraday. Será o primeiro a chegar na Idade dos Castelos. Já clicou. Está na metade da pesquisa da Idade dos Castelos. Consegue se defender. E eu não sei se o Playboy chegou a perder algum aldeão nessa briga. Talvez sim. Está com 38 aldeões contra 36 do Faraday. Só que o Faraday já clicou. O Paganini com 45 aldeões. E o Fast Turtle com 41. O Fast Turtle que inclusive não está se fechando. E parece que nem vai. Inclusive. Clica para a Idade dos Castelos agora. O Paganini. Clica para a Idade dos Castelos agora. O Playboy também. Só que o Faraday vai chegar muito antes. E ele vai disparar a cavalaria pesada aqui desses estábulos. E aí todo mundo sabe. Que Knight de Franks em jogo meu querido. É medo. Tomahawk. Dá medo. O Caboclo soa o sovaco. Porque não tem o que fazer. E ele vai disparar direto aqui agora. São. É apenas. São dois estábulos apenas. Imaginei que talvez o Faraday quisesse forçar. Ele que vai subir um Town Center com uma única aldeia aqui nesse gold. É um excelente Town Center esse daqui. Apesar de estar numa hill. O Paganini já todo fechado. Vai se fechar aqui agora. Fechou meticulosamente. Obrigado Luiz Pinha. Pelo 100 bits cara. Agradeço aí pela força querido. Se você quiser apoiar a nossa stream. Você pode também doar bits. E claro sub. Se você quiser contribuir para a premiação do Showmatch. Que eu aconselho também. Você pode mandar no Pix. Que eu mandei aqui agora. No chat. No teletoma. Meu amigo Toma. Só um comentário aqui. Sobre a característica dos players. Olha como o Faraday. Eu gosto muito disso nele. Como que ele é um jogador de conquistar espaço o tempo todo. Como que ele percebe o mapa. E já observou. E está o tempo todo tentando angariar mais terreno para ele. E esse TC que está sendo construído com o Villager só. É genial. Tá bom. Ele ganha terreno. Conquista recursos importantíssimos para ele. Vai Toma. Bom. Vem chegando aqui agora a Cavalaria do Faraday. O Fasterto está com um número razoável. De unidades aqui atrás. Protegendo a sua base. A Cavalaria do Faraday chegando aqui perto da base do Fasterto. Eles querem eliminar o Fasterto. O Fasterto que é o mais vulnerável. Aqui no time do Playboy. Já são quatro quinas francos aqui. O Fasterto logo mais chegará na idade dos castelos. Mas o Paganini deu uma segurada na produção de army. Não. Está com o exército ainda lá na sua base. Está tirando eles aqui agora. Aguardou o up. Claro. Do Crossbow. O Faraday decide. Viu aquele exército ali do Fasterto. Tirou os seus exércitos aqui da frente. Tentou ele lá para cima do Playboy. Acabou perdendo um scout ali. E o Playboy três estábulos. O Playboy está com três estábulos. Ele vai ter que... Aí é a decisão meu amigo. Toma. Como que o Playboy pode reverter a situação. E no três estábulos e um TC só. Mas na verdade aqui, Toma. É tentar delongar o que está presente. Já é inevitável. Porque o Faraday já já vai disparar na contagem de vira disso. É o que veremos aqui agora. O Playboy toma um breve dano ali daqueles arquivos. Já viu o que vem em sua direção. São doze, onze quinas aqui do Faraday. Playboy que tem onze quinas também. Tem o mesmo número, só que não tem o suporte de exército aqui que o Faraday tem. E tem que esperar agora, na verdade, chegar o Fasterto do que pegar essa briga. E essa briga me parece ruim, na verdade. O Faraday está sem os primeiros upgrades de dano. Está sem dano nenhum upado aqui. Nesses scouts vem chegando aqui agora. O exército do Fasterto me parece que vai ser uma vitória para o time do Faraday. Exato. Easy win ali agora. Não tem muito o que fazer. Agora é o exército do Fasterto que está encurralado. Tem alguns piques ali no meio para brigar contra o exército do Faraday. Vai conseguir até eliminar um dos quinas ali. Já foram snipados pelos cross. E é por isso que é importante sempre dobrar no cara de cavalo. Toma, olha só o tempo que o Fasterto demorou para chegar lá para ajudar. É, demorou muito, né? Mandar o reforço com o arqueiro é realmente muito difícil. O Faraday agora... Não, o Faraday ainda não postou a cavalaria. O Playboy está com cavalaria na briga aqui ainda porque está na base dele, né? Afinal de contas. Então o reforço está aqui. O Faraday vem trazendo alguns quinas aqui agora, mas acabou optando por recuar. Vai reformar o exército para renovar a ofensiva. É a primeira batalha, sim, ô Astro. Inclusive tem que colocar o placar. Meu amigo Toma, olha só como que o time do Faraday, do Faranini, está confortável. O Faraday já levantou os três TC's. O Paganini já levantou os dois TC's dele que precisava. E o time de lá, ambos os jogadores estão com um TC só. Olha só, eles estão no limite das esperanças. É verdade. É verdade. Ah, você pode falar sem mais? Essa briga aqui eles conseguiram limpar? Ok. É, mas economicamente... Mas a custo de quê? A que custo? A gente pode ver aqui nos números de população. 50 aldeões para o Fast Turtle. 51 aldeões para o Playboy. Mais uma briga feia, inclusive, na frente da base do Playboy. 60 aldeões. 68 aldeões para o Faraday. Lidera aí o número de aldeões essa peleia. E 68 para o Paganini. Então quase próximo. O Faraday está com 69 agora. Está bem próximo aqui. Acabam de inutilizar esse gold principal do Playboy. Tem arqueiros ali agora. O Playboy, felizmente, vai conseguir coletar naquele outro ouro que também está muito exposto. Mas por hora, está tranquilo aqui. O time do Faraday e do Paganini tentam sniper esse estábulo. Quase conseguem. O Playboy vai dar um pouco de briga. O Fast Turtle chega aqui atrás pegando a Hill para entregar um dano. Só que é muita cavalaria do Faraday. O Faraday está dominando em números. Aqui o Paganini agora com três campos de arqueiro. Então está puxando muito o cross. A pressão é enorme em cima do Playboy. São 12 quinas agora destruindo o estábulo do Playboy. Esse estábulo aqui vai cair. Tenta passar um quick house ali agora. Mas os arqueiros estavam espertos. Consegue subir a fundação, pelo menos. Mas a pressão continua. Olha só a pontuação do Faraday. 4.300 pontos contra o Playboy, que está com apenas 3.100. Então está muito atrás. Mais de mil pontos atrás, inclusive. Então é muita diferença de unidade. Somente agora o Playboy vai subir o seu segundo Town Center. Você estava comentando antes sobre não ter nenhum Town Center. Então já está muito atrás. O Faraday está com 81 aldeões. O Playboy com 58. É muita, muita população atrás. E sabe o que está exposto aqui, meu amigo Toma? Está exposto aqui a fragilidade, meu amigo Toma, do time do Fast Trail e do Playboy. Está exposto, meu amigo. Está público e notório. Porque daqui para frente não tem o que fazer mais. Já engrenou ali um ponto de não retorno. A economia está girando a todo vapor, Toma Roque. E a economia do time de lá, do time vermelho e amarelo, do time da Perdigão, está em frangalhos. Excelente a analogia do time da Perdigão, verde e amarelo. Adorei. Parabéns, Centris. Bom, aqui a gente já tem um estado de... Já está aqui respirando por aparelhos. Agora o Playboy. Tem muita cavalaria entrando na base dele agora. Ele que inclusive tem que... Foi relegado aí a produzir cavalaria leve. Então sequer tem ouro para produzir as suas unidades. Agora não tem mais coleta dele. Está tendo um carrossel aqui em volta do Town Center, do Playboy. O Playboy não quer pegar aquela briga ali de jeito nenhum. Mas vai ter que pegar embaixo do Town Center. Vai tentar brigar aqui embaixo do Town Center. Ele não tem números militares para brigar aqui. Ele vai perder essa briga. E provavelmente deve dar o GG após perder a última unidade militar. Isso aqui, Toma Roque, é o que eu chamo de efeito borboleta. É o bater de asas no Brasil provoca tornadoes no Texas. É isso. Desde lá de trás nós estamos acompanhando como que as pequenas vitórias do time do Paganini e do Faraday foram cozinando assim, quase que gradualmente, perceptivelmente, chegaram a esse ponto de catástrofe. É isso que está acontecendo. São as pequenas vitórias. Eu acho que isso define essa partida. As pequenas vitórias é a aldeazinha que fica um tempinho sem coletar. É o MA que acaba atrapalhando a coleta de ouro. É o scout que vem por trás e acaba forçando ali uma torre na madeira. Essas pequenas vitórias que vão crescendo, né? Fazem um time se sobressair sob o outro no final das contas. Então, um a zero. Parabéns para o time do Faraday e do Paganini. Nessa melhor de cinco eu vou subir um placar aqui para vocês verem, inclusive, pessoal. Ótimo. E observa só uma coisa muito interessante. Então, isso que o Faraday fez, que o Paganini fez, é, pelo menos para mim, que sou nudo, é muito difícil. Se eu for com 19 de pop, já o Pai Manet Arms e conseguir manter a produção, você tem que estar tão afiado no jogo, mas tão afiado e tudo está tão contadinho. É muito complicado de fazer. Eu normalmente faço com 21 e eu sofrendo. E ele fez com 19. O Fast Zero foi tão bem e ele fez 20. Olha só. Porque o cara foi, o cara viu, é 25 segundos, né? De tempo de 8. Sim. Porque ele foi 25 segundos atrás, a pressão ficou toda na base dele e virou uma bola de neve. Olha só que nível nós estamos conversando aqui, Toma. É nível subquântico, subatômico. Eu gostei, eu gostei do, eu gostei aqui do nível subatômico, do nível quântico.